Como conectar mais os princípios, valores e objetivos da educação aos princípios, valores e objetivos do trabalhador? Eu acho que vou começar pensando o seguinte, quer dizer, o objetivo da educação, que é o pleno exercício, a formação para a cidadania, então a pergunta é se o trabalho faz ou não faz parte da cidadania, do pleno exercício da cidadania, e obviamente que sim. Então, em que momento nós devemos começar a introduzir os alunos e fazer essa formação? Hoje existe uma cisão muito grande entre a formação para o trabalho e uma formação que é mais acadêmica ou é uma formação, enfim, escolar. E esse eu acho que é um ponto bastante relevante, quer dizer, como é que nós podemos trazer o trabalho, a discussão sobre o trabalho e a formação para o trabalho para dentro da escola, sem que isso represente o grande temor que muitas vezes aparece, que isso gere uma alienação na formação dos jovens e dos adultos e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto é assim, tem razão esse temor, porque a educação profissional e a formação para o mundo do trabalho nasce, ela é instituída no Brasil em 1909 pelo Nilo Peçanha com um artigo, com um artigo não, uma lei que diz assim, quer dizer, essas palavras, não é bem esse texto, mas diz que será instituída a educação profissional para atender os pobres desvalidos, desprovidos da sorte e da fortuna. Então, só aí você já cria que o trabalho e a formação profissional é voltada para um público específico, que é um público desprovidos da sorte e da fortuna, é um público mais pobre, é o público que não tem opções e tudo mais. Então, nasce desse jeito e vem vindo ao longo do século XX, isso é em 1909, e ao longo do século XX vai sofrendo transformações, mas ainda sendo colocada como algo que não combina, que não dialoga e que não tem continuidade, por exemplo, na universidade. Então, é quase como se fosse assim, a pessoa faz um curso profissional e ela acaba ali, o destino dela está selado, ela não tem mais para onde continuar, não existe uma proposta de desenvolvimento profissional, pessoal dessas pessoas que fazem a formação técnica profissional. Isso vem até a década de 90. Então, o que a gente tem que pensar é assim, nós estamos no século XXI, que demandas existem da cidadania, enfim, da formação das pessoas, dos cidadãos e tal, para esse século XXI? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é trazer uma dimensão do trabalho para dentro da educação, dentro da formação geral, e pensar o trabalho como princípio educativo, sabe? Quer dizer, ele não é descolado de uma formação geral, ele precisa ser articulado. O oposto disso é esse trabalho alienado, que era feito de uma forma mais operativa e sem reflexão e sem ampliação dos sentidos do trabalho. E isso é o que a gente tem que mudar hoje quando eu penso em uma formação para esses jovens. quando você vai ouvir os coletivos de juventudes e tal, eles dizem que eles querem a formação profissional. E isso foram pesquisas, várias escutas, várias que foram feitas por, enfim, desde secretarias de educação, organizações governamentais e não governamentais, outros lugares que foram, secretarias da juventude e tal, isso há algum tempo já vem sendo feito. E a formação para o mundo do trabalho é uma das aspirações que os jovens têm. Então, o que nós temos que pensar é como nós vamos fazer isso e trazer esse assunto para dentro da escola. A outra coisa que eu acho que nós temos que pensar é quando a gente dá um zoom, um passo para trás, como que está organizada a formação profissional para a população de uma forma geral. Hoje, o grande caminho para a formação profissional é a universidade, o ensino superior. Então, a gente pensa, pergunta, o que você vai fazer quando as pessoas estão no fim do ensino médio? Quer dizer, naquele momento, elas vão se direcionar para alguma profissão, vou fazer direito, engenharia, ciências sociais, enfim. O problema que nós temos hoje no Brasil é que nós temos aproximadamente 20%, entre 18% e 20% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior. Ou seja, nós temos 80% dos jovens de 18 a 24 anos fora da universidade. E daí eu faço só um parênteses aqui que eu acho muito relevante, que é assim, em 2001, quando o Lula assume a presidência da República, esse número era 10%. Quando chega em 2015, esse número é 17,5%. Então, significa dizer que o esforço de ampliar as vagas e o acesso à universidade, que foi feito dos governos do PT, deu um resultado, porque aumentou em 70% em relação ao que tinha. É muito, é bastante. Só que não é suficiente. Quer dizer, o Plano Nacional da Educação prevê 33%. Então, como é que a gente faz para chegar lá? Eu acho que tem um caminho cumprido, precisa ser posto, isso está no Plano Nacional, isso deve orientar as políticas públicas, mas nós temos que pensar que no final deste ano, assim como no final do ano passado, no final dos últimos anos, aproximadamente quase 2 milhões de jovens acabam o ensino médio todos os anos, e desses, 80% está fora das universidades. Então, nós temos que pensar o que é que é proposto para eles. O ensino médio é a última política pública universal a que eles têm acesso. A partir dali, depois que eles saem, a maioria dos jovens vai aprender a trabalhar trabalhando, porque não existe uma formação, e o que a gente sabe é que se ele receber alguma formação, ele vai poder ter uma melhor experiência inicial no mundo do trabalho. Então, o que eu defendo fortemente é que a gente retire a educação profissional do fim de linha onde ela foi colocada. Então, você vai ser eletricista, você fez um curso de eletricista, você vai ser eletricista, não tem nenhuma outra proposta de crescimento, de desenvolvimento profissional. tira dali e põe no começo da formação e do desenvolvimento profissional dos jovens, como uma parte da etapa inicial. Ele vai fazer trabalho, ele vai fazer um curso técnico, ele vai fazer uma qualificação profissional, ele vai ter um estágio, são várias oportunidades que ele tem de organizar, ou seja, da gente também ajudar a organizar esse início da vida profissional dos jovens em que eles realmente vão entrar no mundo do trabalho.